Quando todo mundo sabia que esse prédio ia cair, e não ia demorar. Há quantos anos você denuncia as construções irregulares? Mais de 10 anos. E essas pessoas entram sem ter a consciência situacional, a noção do perigo em que estão se metendo, e acabam sendo vítimas. Boa noite. Uma mesma família foi atingida pela tragédia.